Não, minha filha, não, só o amor não basta, minha filha. Eu preciso de Neto, nós somos uma geração de banto. O filho é muito importante numa geração, não basta o dinheiro e o amor. Então, minha filha, você tem que pensar nisso, porque tua família cobra, meus irmãos cobram. São teus tios, o teu avô cobra. Às vezes eu fico sem poder responder, então ainda bem que você lhe trouxe, ele tem que saber que ele é um baco. O bloquer do Sambila, Tão Poitange. Quem são vocês pra falar que eu perco o tempo com ele? Que o meu futuro não é com ele, quem tá atrasando a minha vida é ele. Eu também podia reclamar das vossas decisões, essa inveja não é de hoje. Estão a dizer pra lhe deixar, sou porque não me dá filhos. Minha mãe disse que não é o que ela quis pra mim. Estão a dizer pra terminar, sou porque não fico gravida. Minha mãe disse que não é o que ela quis pra mim. Se um baco é meu, vocês podem falar, na vossa cena só tô olhando, tô olhando, tô olhando. Não vai ser hoje, não vai ser hoje. Não vai ser hoje que tô feliz com ela. Não vai ser hoje que tô feliz com ela. Não vai ser hoje que tô feliz com ela. Não vai ser hoje que tô feliz com ela. Se um baco é meu, vocês podem falar, na vossa cena só tô olhando, tô olhando, tô olhando. Se um baco é meu, vocês podem falar, na vossa cena só tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eu vou dançar, o blogger do Zambila.